Bom, se você não sabe quem é o Pedrinho Matador, é esse cara que tá aparecendo aí na telinha. É um cara que ele tem pra mais de 100 mortes nas costas. Ele teve um desacerto, uma desentendida ali com o primo dele. Ele estava num moedor de cana. Tá, um moedor de cana. Eu não sei o que deu na cabeça dele, ele enfiou o primo dele num moedor de cana. Mas eu tenho que falar pra vocês que o clima aqui não é dos melhores. O que foi? Que vocês estão tudo cabreiros? Eu tô aguentando, mas eu tô aguentando. É, é a obra que tá vindo, cara. É, as crianças ali, mas que chegaram tão metendo? Ó, se eu dizer pra vocês, eu vou tentar abrir aqui essa porta que vocês passarem. Não sei qual que é a área. Tem que abrir a porta. Pega um pouquinho mais, um pouquinho mais que ela tá aqui. Bom, galera, entramos aqui, aonde foi a última moradia do Berinho Matador. Inclusive, a mesa com o Isaías falou, ainda está aqui. Uma mesa normal, a gente vai ficar de olho pra ver se consegue ver, se consegue ver alguma coisa. Até o senhor tá meio abismado, né? Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa. Ó, aqui é um quarto. Vamos dar uma casa bem boa, né? Vamos dar uma casa inteira aqui, ó. Eu fiz uma caixinha nova. Olha, olha a vista da casa lá pra baixo, ó. Olha. Olha a minha casa. A vista da casa, tem uma vassoura, a casa tá boa. Por fora, não aparece, né? Mas, o Berinho, ele foi um cara muito temido, né? E, só de eu estar aqui, eu já sinto uma coisa ruim, tá ligado? Porque eu sei que ele tirou vida de muitas pessoas, tá ligado? Olha, olha, aqui tem uma cama, não sei se pode ter a cama do Pedrinho aqui, entendeu? E outra, os caras eram tão temidos, galera, tão temidos, que mesmo a casa ficando abandonada, não tendo mais gente aqui, ó. O Victor tá aqui, ninguém roubou nada, cara, ó. A janela, tá tudo aqui. Os caras não roubaram nada, cara. Ele era temido, mano. Era temido mesmo. Eu acho que aqui é o banheiro, né? Banheiro de boa. Ó. Banheiro da hora, né? Banheiro da hora, bonito o banheiro. Mas que dá uma agonia. Dá uma agonia, cara. Tá ligado ali. Hã? Tá ligado ali. Tá ligado ali. Sério? Seu louco. E agora? Eu acho que é a parte que a galera quer saber mais, desde aí. Isso, com certeza. Se tem alguma coisa no sótão, mano. Se dá dinheiro, acabou. Você quer subir comigo, mano? Bora. Só que tem um porém, pessoal. Presta atenção. Olha, ele tá pendendo a frente, ó. Bem na parte de sol, tu não tá pendendo. Ah, mas tem razão. É. Ele tinha uma pista muito prevenciada ali, assim, hein? Ó, quase que enfia a cara na trilha. Nossa. Quase. A gente tinha uma pista bem prevenciada. Eu vou subir lá, vem. Vou subir ali, ó. Será que eu vou inventar essa escada bom? Ó, uma escada nova? Ó, uma escada. É uma barba da hora ali, não vai coercer lá. Fala, rapaziada. Como é que vocês estão, mano? Tava com saudade de vocês. Eu trouxe grandes novidades pra vocês da Blaze. Lembrando que a Blaze é só pra maior de 18 anos. Se você não tem 18 anos, você não pode operar aqui. E lembrar você também de usar o meu cupom, o meu código, que está aqui abaixo. Você usando o meu cupom, vai poder estar ganhando um bônus de boas-vindas de até mil reais ou mais 40 rodadas grátis em qualquer um dos jogos originais aqui da Blaze, mano. O que eu quero falar pra vocês também, sempre você joga com consciência, tá bom, galera? Bota aqui na Blaze somente aquela grana. É pro seu entretenimento, pra sua diversão, tá bom? Então vem comigo aqui pra minha conta real que eu vou mostrar pra vocês. Vem comigo. Seguinte, família. Estamos aqui na minha conta real. Botãozinho vermelho aqui, ó, lá do direito da tela. Clicou aqui. Vai abrir a abinha do Pix. Uma das novidades tá aqui que agora a Blaze conseguiu pra mim, pra você, pra todo mundo, o valor mínimo de depósito aqui de um real. Mas é o que eu falo? Jogue sempre com consciência. Consciência. Outra novidade que eu tenho pra vocês aqui, ó. Modo novo aqui do ladinho, ó. Crash 2. Botei 300 reais aqui. Já estamos na próxima rodada, tá bom? Então eu quero falar pra vocês é que aqui no Crash 2 também, outra coisa bem bacana, mas rodada bem aleatória, ele joga um bônus pra vocês. E se você pegar esse bônus e ganhar na rodada de bônus, no final da rodada ele duplica o valor do seu ganho, mano. Então fica de olho aí. Fica de olho se pegar esse bônus. Vai, família. Agora chegou a nossa vez. Então vamos que vamos. Bora, foguetinho. Bora subir aí. Vai subir no foguete, é. Ó, barrinha vermelha é o seu lucro ali embaixo, tá bom? Então quando estiver bom pra você, é só você sair. Vai, foguete. Sobe. Sobe, foguetinho. Mais, 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 mais. Ó, já dobrei. Vou sair, ó. Saí. Saí, ó. Saí com 2.25x, mano. E a minha grana já foi lá pra cima, rapaziada. Então é isso aí que eu falei pra vocês. Galera, não esquece. Fica ligadinho na rodada bônus ali pra você pegar o bônus, fechou? Rapaziada, lembrando que vocês que a Blaze é só pra maior de 18 anos. Se você não tem 18 anos, você não pode operar aqui. Lembrando você de usar o meu cupom que tá aqui abaixo. Você usando o meu cupom, vai poder estar ganhando aquele bônus de boas-vindas. E, mano, consciência é tudo, tá bom? Bote somente a grana que é destinada ao seu entretenimento, fechou? Então continua assistindo o vídeo aí que tá pancada. Cara, é firminho. Pode subir. Nós estamos no soco da casa do Pedrinho Matador, mano. Olha, ele tá pendendo. E o Pedrinho, depois que ele saiu da cadeia, ele tava voltado pro mundo da internet, não, mano? Depois dessa segunda vez que ele saiu, sim? Eu sei que, assim, ó, muita gente fica impressionada, né, com as histórias dele, mano. E o que que acontece? Ele tava voltado pro mundo da internet, fazendo muitos vídeos e tal, pra internet. Eu lembro que o corpo dele era todo tatuado, todas as tatuagens tinham algum significado. É. Se você entrar na internet, no Google, você consegue pesquisar, porque ele foi um dos maiores assassinos do Brasil, tá ligado? Se não o maior. E... É, se não foi o maior. E muitas vezes a galera falava que ele não matava... Ele era tipo uma espécie de um justiceiro, tá ligado? Era uma espécie de um justiceiro. Um exemplo, se fazesse alguma coisa pra mim e eu era amigo dele, pode se mudar que ele ia atrás de você. E, mano, pode se mudar, pode se mudar. Ele era temido. Eu sou... Eu vi algumas reportagens dele, eu posso... Tá errado em algumas palavras, mas eu vi uma reportagem dele que o pai dele trabalhava... Vigido e colégio. Vigido e colégio. E começou a subir umas coisas lá no colégio, merenda, e os caras botaram no... O pai dele pra rua. Botaram o pai dele pra rua. O vice-prefeito. É, o ex-prefeito. É. É, botaram o pai dele pra rua e daí o que que acontece? Quando botaram o pai dele pra rua, ele armou uma campana, foi com uma espingarda, e lá e matou o... O vigilante que tava roubando. O vigilante que tava roubando. E daí foi lá na casa e matou o vice-prefeito. Matou o vice-prefeito. Pra te ver a frieza dele, pra você ver... Vingativo, totalmente vingativo. Vingativo, o que ele poderia fazer, mano. E hoje, cara, que eu vi um vulto aqui, mas deixa. Juro, juro, o vizinho tava pra ver um vulto. Mas, hoje a gente tá em cima da casa do Pedrinho Matador, uma das últimas casas. Quero agradecer a Isaías que trouxe a gente aqui, né? Os nativos aí, que tão aí com nós. E, mano, eu acho que é uma lenda totalmente top. Cara, eu fico pensando o vulto. Vim à noite com todos os equipamentos, cara. Nossa. Fazer esse pitbull pra tentar comunicação? Claro, cara. Passar um carro em dois. Mas o Pedrinho Matador morou aqui, cara. Então, pensa em quantia de energia ruim que esse cara carregava. Cara, foi um dos maiores... Se não é o maior, é um dos maiores... Quantia de energia ruim que esse cara carregava. O que foi isso? A rapaziada que tá ali embaixo, que é os nativos aqui, a gente pediu pra, né? Pra poder gravar, pra dar uma força. E, mano... Eu vou pra casa do Pedrinho Matador. Vou dizer um negócio pra você que é ruim tá aqui, dar um negócio de angústia, um negócio chato. Porque, sabe, com o homem era foda, tá ligado? Eu não sei. Um cara que faz isso, pra mim, provavelmente deve ter algum distúrbio, não sei. Nossa, é feio. Não é normal. Mas era um cara que todo mundo respeitava porque tinha medo, né, mano? Ou é respeito pela pessoa que tu é, ou a pessoa tem o respeito pelo medo da pessoa que você é. E ele, os caras tinham medo da pessoa que você é. Então, respeita, né, em função do medo. É um cara que matou muita gente. E, que nem eu falei no começo ali, o cara que matou muita gente, colhe bastante inimigos. E foi o fim dele em São Paulo, na cidade de... Mogi das Cruzes. Cidade de Mogi das Cruzes, galera. Lá foi o fim dele. Ele foi executado a tiros lá. Ninguém sabe por quê. E também não sabe quem foi. E é isso, mano. Agora, o que eu pergunto pra vocês. Vocês querem que eu traga os Elite aqui? Vocês querem que eu traga o Renato aqui? O que a gente vai fazer? Eu vou gravar... Eu tô gravando, vou editar, vou saltar o vídeo. Vou mostrar pros meus amigos. E se eles gostarem, eles vão querer voltar. E eu vou pedir a tua força de novo aí, tá? O Isaías, quando falou pra mim... Pô, é a casa do Pedrinho Matador. Quem conhece a história do Pedrinho Matador... Porra, cara. Pra te ter uma ideia de um serial killer que matava várias mulheres, que é o maníaco do parque... É. Ele tinha medo do Pedrinho. Ele não queria ficar na cela com o Pedrinho. Pô, o Pedrinho é o cara que matou o próprio pai. Então tu acha que ele tá preocupado com outra pessoa? É. Negativo, né? Então é isso aí, rapaziada. Se você gostou da lenda da casa do Pedrinho Matador... Provavelmente que isso aqui vai ser o segundo vídeo, o primeiro. Porque, né? Não fica muito carregado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E, mano... Se liga que ainda vai vir muita lenda top aqui em Santa Catarina durante as minhas férias. Nossas, né, Loma? É, isso aí. Deixou? Então é isso aí. Rapaziada, quero agradecer aí você. E os nativos. E agradece o pessoal e os nativos da região. E é isso aí, mano. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Tchau, tchau.